E aí galerinha, estamos vazando aí da praia, vamos chegar lá no P12, vai ser a festinha Nat Roots, ficar lá de boa até a hora do show. E aí galerinha, se liga na festinha, top ou não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí! Vamos lá! Vamos lá! E aí, 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 e A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado.